Redemocratização do nosso país e a Caprichosos ousou que um dos primeiros desfiles a fazer a crítica social escrachada, com leveza e reverência. O divinérrimo Luiz Fernando Reis parou com a sapucaí e Caprichosos de Pilares e fez todo mundo cantar tem bumbum de fora pra chuchu. Então, lembra, como é que pintou a ideia de ir por falar em saudade? Tenho um parceiro que é o Flávio Tavares, companheiro nosso, que trabalha, trabalhamos juntos muitos anos e nós resolvemos tomar um chuchu. E aí, lá pras três, quatro da manhã, a gente já estava completamente embriagado e aí eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque naquela brincadeira, pensando no enredor no seguinte, a gente começou a escrever uma série de coisas. Então, eu me lembro que eu acordei, claro, com uma bela, com uma ressaca, mas aí eu liguei que o Flávio, falei, Flávio, aquela brincadeira nossa ontem, aquilo tá em enredo. E qual era a essência do IPU falar em saudade? A gente queria fazer uma recordação de uma série de coisas que nos estavam dando saudade. Então, nós vemos, por exemplo, a coragem naquele momento, né, redemocratização de país, de falar assim, saudade dos militares no quartel, saudade dos civis no poder, aí saudades da cueca samba canção, saudade do espartilho, saudade da gasolina barata, do leite sem água. E aí, o importante é que os compositores compraram tão bem a ideia e criaram uma parte que não estava no enredo, que era tem bumbum de fora pra chuchu. E eu fui obrigado, eu e o Flávio fomos obrigados, então, a criar uma alegoria pra representar essas bundas de fora, né, que não estava no enredo original, mas é aquele negócio. O enredo, né, não é uma coisa que eu fiz, é uma coisa que as pessoas compreenderam, entenderam e dali nasceu um belíssimo trabalho. Aquela seleção nacional. E derreteram a taça na maior cara de pau. Aquela seleção nacional e derreteram a taça na maior cara de pau. Muita reverência que é uma característica do carnaval. Exatamente, e eu acho que, porque o carnaval naquela época, Mil, estava começando a se tornar luxo pelo luxo. E a gente estava sentindo que faltava um pouco do carnaval verdadeiro, do carnaval do povão, né, que a gente vê de uma certa maneira voltando isso até em alguns momentos agora. Quer dizer, a gente entender o carnaval como uma coisa que sai do povo e é para o povo. Expressão popular. E assim, logo no setor 1, o povo já estava cantando, o povo já estava apoiando, já estava aplaudindo. Aquele calor, né, infernal, a gente, primeiro, a gente não acreditava que o público ficasse. E ele ficou na avenida, né, cantando no samba. Sabe aquele negócio, Milton, que você, peraí, mas que isso? O eco. Começou comigo esse negócio todo. O eco, é. Que coisa maravilhosa, foi fantástico. Saiu daquele porre, daquele porre, né, e nós estamos mexendo com todo mundo aqui, O momento mágico de uma escola é quando você chega no final, o abraçar das pessoas, né, isso é muito mais importante, Milton, que até o campeonato. É verdade. O campeonato é uma consequência. É verdade. Agora, o agradecimento da comunidade, te abraçando, quer dizer, aquilo é muito bonito. Resumo da ópera, por que que esse enredo, esse desfile é inesquecível? Ah, porque naquele momento ele fez algumas colocações importantíssimas que a escola não estava fazendo, quer dizer, a nível da reabertura política. Então, nós fomos uma das primeiras escolas a bancar isso. Se a gente pegar, por exemplo, um desfile de escola de samba e tiver todas as escolas na mesma padronagem, no mesmo giro, fica chato. Chatíssimo. Fica muito chato. Insuportável, 14 coisas iguais. Exatamente. É importante a diversidade. Eu acho que naquele momento a Capixós fez um papel importante. As pessoas começaram a olhar a Capixós com muito carinho. A Capixós passou a ser a segunda escola de todo mundo. A Ilha já era. Então, nós ficamos disputando com a Ilha quem era a segunda escola mais querida do Caraval Carioca, e ela está vivendo hoje um momento muito difícil e eu estou torcendo muito para conseguir se rever. Aquela bandeira não pode ser enrolada, não. O Capixós merece. Jamais. Concordo com você. Parabéns. Obrigado. Você marcou os 35 anos do Sambódromo. Muito obrigado. E o Fernando Reis, Capixosos de Pilares e a Crítica Social. O que é o Senhor Jesus? Gratis. Obrigado.